Quero bate-papo na esquina No cinema, domingo no Rian Me deixa eu querer mais, mais paz Quero um pregão de garrafeiro Zizinho no gramado Eu quero um samba sincopado Taioba bagageiro E o desafinado que o Jobim sacou Quero um programa de calouros Com Ari Barroso Pula Martini me ensinando Um lalalala gostoso Quero café nisso De onde o samba vem Quero a Cinelândia estreando E o vento levou O velho samba do Ataúfo Que ninguém jamais gravou TRK30 que valia 100 Como nos velhos tempos Quero carnaval com serpentina Eu quero a Copa Roca De Brasil e Argentina Os anjos do inferno Quatro ases e um curindo Eu quero Porque é bom É que eu pego no meu rádio uma novela Depois eu venho a Lapa Faço um lanche no Capela Mais tarde eu e ela Para os lados do Hotel Leblon Quero um som de fossa da Dolores Uma valsa do Orestes Um zum zum dos cafajestes Um bife lá no Lamas Cidade sem aterro como Deus criou Quero um chá dançante Que vai no clube com Valdir Calmon Trio de ouro com a Dalva Estrela Dalva do Brasil Quero Sérgio Porto E o seu bom humor Quero ver um show do Walter Pinto Com mulheres mil O rio aceso em lampiões E violões que quem não viu Não pode entender O que é paz e amor